Fala rapaziadinha, já estamos em São Paulo, ontem passei o dia inteiro viajando com Tabatinha e hoje a gente já chegou aqui em São Paulo, já treinando, Luizão chegando lá, Luizão Tô na casa do Luizão, tamo aqui treinando, já começamos muito bem, a diferença de gameplay aqui é absurda cara, é absurda, qualidade de time também ficou muito bom, esse aqui é o time que a gente tá pretendendo montar, talvez eu vou tirar o Cristiano Ronaldo pra colocar o Ronaldo Cascão, se a grana der, mas a princípio a gente vai com esse time aqui, acabei tirando o Tchamani no DME, já aliviou uma grana e a gente tá com esse time montado pra amanhã, vamos pra cima, vamos que vamos!